A mensagem que eu tenho para a torcida Alvinegra é de agradecimento, só tenho que agradecer por tudo, a oportunidade que o ABC me deu de estar me fazendo feliz aqui em vestir essa camisa, então eu tenho muito orgulho de fazer parte da história do ABC, espero um dia, se for da vontade de Deus voltar a vestir essa camisa, que é um clube muito enorme, um clube que eu peguei muito amor, muito carinho, tanto pelo ambiente, pela torcida, só tenho que agradecer toda a diretoria, o presidente Ibira, Gustavo, a comissão por acreditar em mim, por sempre estar acreditando no meu futebol, na pessoa que eu sou, só tenho que agradecer, então que Deus abençoe esse clube, que esse clube possa crescer mais ainda, fazer uma campanha muito boa aí em 2023, vou estar torcendo para vocês também, para o crescimento de cada um que faz parte desse clube, então quero agradecer por tudo que eu passei aqui, o ano que em 2021 tive um acesso, mesmo em tanto, em meio de muitas dificuldades, mas deu tudo certo, batemos o objetivo do clube, que é subir, então em 2022 tive também o privilégio de ser campeão para o Tiguá e buscar o acesso também, no ano em 2022, então fico muito feliz de estar buscando essas conquistas, fica um pouco sentido de estar deixando o ambiente, o clube, mas Deus sabe de todas as coisas, a gente tem que estar preparado para o que Deus tem de melhor em nossas vidas, então eu agradeço muito que Deus possa abençoar cada um de vocês, vou sentir saudade, obrigado por tudo Flasqueira, foi muito bom fazer parte de tudo isso aqui. Vai para a primeira trave, é uma jogada ensaiada, Felipinho, gol! E como você mereceu esse gol, Felipinho! Olha só a emoção do torcedor do ABC na arquibancada! Ele chegou batendo de chapa, a bola passou embaixo do Fábio Ramp que aceitou! O ABC nos acréscimos passa à frente!